E aí, pessoal, eu sou o Renan, e nesse vídeo eu vou falar sobre o mob Axolot, que é uma criatura incrível, que foi revelada no evento do Minecraft Live, e que vai chegar na próxima grande atualização do jogo, a versão 1.17. E o fato é que essa criatura é realmente bem interessante, tem muitos detalhes bacanas, e o interessante mesmo é que praticamente no final do evento do Minecraft Live, quando a gente pensou que não poderia ter mais novidades, o Axolot foi anunciado, e essa notícia é bem positiva, é uma coisa muito interessante, e que vai acrescentar demais ao jogo. Mas bem, peço apenas o seu like aqui no início do vídeo, e que você se inscreva no canal, porque agora o vídeo vai começar. E bem, para quem não assistiu o trecho onde o Axolot passou, eu vou deixar aqui o vídeo rolando, é bem curtinho, e logo em seguida eu vou explicar as características desse mob. Então, confiram agora o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E bom, como vocês puderam conferir, o Axolot é um tipo de mob que aparece numa caverna. Caverna no jogo, mais precisamente, na nova caverna que é a Lush Caves, ou Caverna Exuberante. Lembrando que a Caverna Exuberante é uma caverna bem viva no Minecraft, tem vegetações, tem uma cor realmente mais vibrante, inclusive, se você quiser saber mais detalhes, confiram esse vídeo. O link está aqui na descrição. E aí E aí E aí Ele vai poder interagir com o jogador, que sinceramente é uma coisa que eu curti demais. E no vídeo que conferimos sobre esse mob, podemos ver uma parte em que o jogador dá um mergulho, e daí ele passa por alguns Axolot, mas esses mobs não o atacam. E por que eu estou falando isso? Esse mob vai atacar alguma criatura? Sim, vai atacar algumas criaturas, sim. Ele vai atacar aquele zumbi afogado, os Guardians, os Elder Guardians e também os peixes, é isso mesmo. Mas para ele conseguir atacar primeiramente o jogador, vai ter que o domesticar. E para fazer isso, é um procedimento bem simples, basta pegar um bode com água e coletar esse peixe. Uma vez que o jogador fizer isso, ele vai ficar seguindo o jogador, e o mais interessante, vai o protegê-lo. Cara, dá para você fazer um exército de Axolot, inclusive, foi comentado isso no evento Minecraft Live, que você poderá ter vários, e daí quando você for mergulhar ou fazer alguma viagem aquática, alguma exploração aquática, você vai ter bastante segurança, porque esses mobs vão para cima das criaturas que vai tentar se aproximar de você. E não apenas criaturas hostis, foi comentado no evento Minecraft Live, que até mesmo os simples peixes serão vítimas dos Axolot. E pessoal, isso não é tudo, tem alguns detalhes ainda mais interessantes sobre essa criatura, que é a sua capacidade de regeneração. Pelo que eu estava vendo, esse mob na vida real, realmente consegue se regenerar. E o que acontece? Aqui no Minecraft, pelo que foi exibido e comentado no evento Minecraft Live, quando esse mob for atingido, imagina que ele vai para cima de um Elder Guardian, daí ele é atingido, e ele fica meio que se fingindo de morto, ou algo desse tipo. Mas ele na realidade não morreu, ele está se regenerando, exatamente com a habilidade de regeneração que já existe no Minecraft. Ou seja, provavelmente derrotar essa criatura deve ser difícil, já que ele tem essa habilidade de se fingir de morto, de cansado, e se recuperando para provavelmente voltar à batalha. E o mais bacana é que eu estava revendo o evento do Minecraft Live, e conferi que em uma parte das pessoas que estão apresentando, ele fala o seguinte, se você cuidar bem do Axolot, ele vai lhe retribuir o carinho, ou mais ou menos isso, e vai funcionar dessa forma. Eu acho que se você não atacar o Axolot enquanto você domesticou, ele também vai regenerar a sua vida. Mostrando que ele não vai apenas se regenerar a sua própria vida, mas também a do jogador que o domesticou. E pessoal, isso é uma coisa incrível. Além de proteger, ele ainda vai dar um pouco de vida ao jogador, o ajudando a se recuperar das batalhas. Uma coisa realmente sensacional. E olha pessoal, conferindo aqui o site do Minecraft Week, temos informações bem interessantes sobre esse mob. A primeira informação que temos aqui, é que ele é baseado na salamandra mexicana, e que está em perigo de extinção. Inclusive, foi comentado sobre isso aqui no evento do Minecraft Live. Foi uma coisa que realmente me chamou muito a atenção, porque eu não sabia que essa criatura corria esse perigo. Outra informação que temos aqui debaixo, é que eles poderão ser encontrados nas águas da Lush Caves, como eu já mencionei aqui no vídeo, e a gente pode conferir. Temos aqui a informação bem interessante, de que eles, o Axolot, serão os primeiros mobs anfíbios do jogo. Já aqui é falado que vamos conseguir pegar os Axolot por meio do balde, e também vamos conseguir, olha só, domesticá-los por meio do balde. Mostrando que o balde vai ter essas duas funções. Já aqui são mencionadas as cores que esse mob vai ter, eu não sei se cada cor vai representar alguma coisa, mas eu acredito que não, são apenas variantes para não ficar tudo igual. Mas temos aqui pelo menos 5 ou 6 cores que esse mob deve ter aí na sua versão final. Aqui é comentado sobre a sua capacidade de regeneração, que ele vai parecer uma criatura meio que caída, já praticamente abatida, mas na realidade ele vai estar se recuperando. O fato é que a gente não sabe muito bem como é que essa habilidade vai funcionar, se ele realmente vai se teletransportar e voltar depois com a vida toda cheia, ou algo do tipo. Mas eu sei que é uma habilidade muito interessante e que, cara, é uma habilidade que eu não esperava vendo um criaturo Minecraft com capacidade de regeneração tão boa assim. O que existe até o momento é a bruxa, né, eu acho que ela se regenera muito bem, mas com uma capacidade natural sem ser por meio das poções, tá aí, é o Axolot que vai ter. Bom, continuando, temos aqui a informação de que ele vai atacar os zumbis afogados, os guardians e os elder guardians, e também os simples peixes. Pois é, meus amigos, quando vocês levarem eles para os oceanos, que eles estiverem seguindo você e ele avistar um peixinho, ele vai atacar também. Quero saber como é que vai ficar essa briga com o mob Bayaku, já que o Bayaku tem a capacidade de envenenar. Mas, bom, vamos ver o que vai prevalecer. Se é o veneno ou se é a capacidade de regeneração. E, por fim, temos uma informação que eu já tinha mencionado aqui, que é o seguinte, ele vai poder também regenerar o jogador, mostrando que essa é uma capacidade muito legal, porque, além de proteger, ele vai conseguir ajudar o jogador a se recuperar das batalhas. Uma coisa realmente muito bacana também. E, bom pessoal, esse que é o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, fiquei muito animado com o Axolot, porque ela é uma criatura que chegou já bem completa no jogo. Ele vai conseguir nos ajudar, ele vai chegar junto a Lush Caves, mostrando que não será apenas uma caverna sem vida, mas uma caverna com um mob já específico daquele local, além de várias outras características que realmente me animaram demais. Inclusive, vamos poder pegar esse mob da caverna e vamos conseguir levar para outro local para quem sabe fazer aquários e realmente aumentar o seu número dentro do Minecraft. É uma coisa realmente muito bacana e que quando a gente precisar fazer uma exploração, vamos ter ele ao nosso lado, ajudando a enfrentar as criaturas e ajudando realmente a completar as nossas missões ou explorações aquáticas. Eu não lembro se foi comentado no evento Minecraft Live, mas provavelmente eu acho que a gente consiga aí reproduzir essas criaturas e espero que isso aconteça. Mas bem, pessoal, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem mais recomendações aqui de vídeos na descrição para você que quer ficar por dentro das novidades dessa próxima atualização. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!